Bom dia a todos aqui presentes, sejam bem-vindos ao quarto encontro internacional Teoria do Valor, Trabalho e Ciências Sociais, Trabalho, Democracia e Neoliberalismo, que é um evento que foi pensado para se refletir, se estudar, a questão da teoria do valor-trabalho a partir da perspectiva aqui dos países do terceiro mundo da América Latina. Então, digamos, olhar para o mundo a partir daquilo que é nossa realidade, que é nossa realidade concreta. E nossa realidade concreta, nesse momento, também nos leva a uma luta contra o fascismo em nosso país. Então, eu formalmente gostaria de começar a convidar os colegas diretores e chefes de departamento e coordenadores de pós-graduação para a abertura da sessão, abertura formal. Vou convidar, então, o professor Luiz Roberto, diretor do Instituto de Ciências Sociais. Vou convidar também o diretor-chefe do departamento de estudos latino-americanos, o professor Christian. Vou chamar também o nosso coordenador da pós-graduação do departamento de sociologia, o professor Edson. Também convidei o professor, o professor representante do Instituto de Humanas, o professor Percy, que deverá, então, aparecer. Então, vou passar a palavra inicialmente ao professor Roberto, para as suas considerações, para fazer a abertura inicial do nosso trabalho. Bom, bom dia a todos. Gostaria, de nome do Instituto de Ciências Sociais, dar as boas-vindas a todos os presentes. Eu estava vendo a programação, esse ano me parece que tem inclusive uma programação mais abrangente e intensa, né? São dois dias, com muitas atividades. Me chamou a atenção também a variedade de temas, desde questões clássicas da discussão sobre teoria de valor, como taxa de lucro, acumulação, expropriação, etc., mas também alguns temas mais presentes no nosso contexto local, como o problema fiscal, a reforma fiscal, a reforma trabalhista, que é algo que abrange vários aspectos da vida social, né? E, bom, inclusive questões de gênero também, porque eu vi que tem uma sessão relacionada com o problema de trabalho e emprego voltado para a situação das mulheres, e também alguma coisa sobre a dimensão jurídica, que é bem interessante, que concerne aos direitos de cidadania no Brasil, e o trabalho ocupa um lugar especial, e é um tema também bastante interessante. Eu vou fazer só um pequeno reparo aqui, se o professor Sadi me permite, porque colocaram no programa o nome do meu pai, que é o que eu tomo como uma homenagem, mas nós temos um nome muito parecido, e frequentemente ocorre isso, e mesmo lá no nosso instituto isso acontece. Mas, então, ficou faltando o Luiz aqui, mas com essas palavras eu renovo as boas-vindas a todos, agradeço ao professor Sadi o convite, e tenho convicção que será um evento bastante bem-sucedido. Obrigado. Então, eu vou passar a palavra ao professor Christian, que é o diretor e chefe, não é, do Departamento de Estudos Latino-Americanos, que isso é importante na nossa universidade, que tenha, digamos, uma área de estudo sobre a América Latina, e faz parte dessa questão da perspectiva de nossa, de ver o mundo a partir daqui, Christian. Obrigado, bom dia a todas e todos. Muito obrigado ao professor Sadi pela honra de compor essa mesa de abertura, dando as boas-vindas aos participantes do evento. Bom dia também ao nosso diretor, professor Luiz Roberto, ao colega Edson, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Como o professor Sadi já adiantou, o Departamento de Estudos Latino-Americanos é uma subunidade vinculada ao Instituto de Ciências Sociais, e que hoje, felizmente, reúne colegas que atuam diretamente numa perspectiva comparativa, numa perspectiva regional, com o tema do valor trabalho, com o tema da sociologia do trabalho, explorando temas que vão da desapropriação, a despossessão, que é uma noção que aprendi recentemente com o Daniel Bim, o Rafael Seabra, também trabalhando perspectivas do fascismo na América Latina, o Jales, que teve uma passagem por lá, fez o seu doutoramento lá no antigo CEPAC, hoje ela. Então, eu acho que com isso, professor Sadi, a gente vai mostrando uma forte integração entre a temática desse Congresso e as perspectivas de trabalho das linhas de pesquisa do ELA e do nosso programa de pós-graduação. Então, é nesse espírito de colaboração, de integração, que a gente acolhe o quarto encontro, desejando um excelente evento, excelentes debates. Tenho certeza que esse auditório não reflete a importância que o tema tem para as ciências sociais. A gente, cada vez mais, percebe que a gente está trabalhando quase em sessões espíritas, graças à transmissão online, que é feita de eventos como esse. Então, pode não parecer, mas o auditório está lotado, graças à transmissão online, e o que torna a presença de cada um e cada uma de vocês, fisicamente aqui, ainda mais importante e mais valorada. Então, com esse sentimento de acolhida, que eu também desejo um excelente evento, muito sucesso, e espero poder acompanhar como público as excelentes discussões que estão previstas na programação. Bem-vindos também aos nossos palestrantes, conferencistas, e desejo a todos um bom evento. Obrigado. E eu quero, então, convidar agora o coordenador da pós-graduação da Sociologia, o professor Edson Farias, e quero dizer que apareceu aqui o chefe do departamento, o professor Joazi, que é a quem foi convidado também, mas ele não pôde comparecer, porque tem aula hoje, mas nós temos aqui a presença do professor Edson, que é uma pessoa que empurra a dinâmica da pós-graduação em nosso departamento. Bom dia. Bom, queria, antes de mais nada, parabenizar o professor Sadi, e com ele, parabenizar toda a organização desse quarto encontro internacional, Teoria do Trabalho e Ciências Sociais, Trabalho, Democracia e Neoliberalismo. Para a gente da Sociologia, essa área, essa área é uma das nossas linhas de pesquisas, e também para a gente da Sociologia, essa é uma área fundamental, quer dizer, a história da Sociologia está fundamentalmente vinculada ao tema do trabalho, a contribuição que as pesquisas, que os estudos e reflexões no tema do trabalho trouxeram para a nossa disciplina. Então, se pode dizer que essa é uma área matriz da Sociologia. E a gente, então, a coordenação e o Departamento de Sociologia recebem com muito orgulho e com muito prazer esse evento, e, olhando a programação, eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso, não porque ele, não só ele retoma temas clássicos, mas porque ele vai também olhar o presente, e o presente brasileiro, como ele tem se desenrolado, talvez de maneira cada vez menos agradável para todos nós. Mas, em última instância, eu desejo a todos um grande evento e parabenizo mais uma vez ao professor Sadi. Muito obrigado. Então, eu gostaria, com isso, de declarar aberta o nosso quarto encontro sobre teoria do valor trabalho e ciências sociais, trabalho, democracia e neoliberalismo. Agradecer o nosso diretor, o coordenador da POES, o chefe dos estudos americanos. E gostaria, então, de dizer que o nosso... Repetir aquilo que eu falei no início. Quer dizer, nós estamos aqui para, primeiramente, discutir essa questão clássica da sociologia, que é a questão da teoria do valor nos dias atuais, e também esse evento ocorre num momento muito importante de luta, não é, da nação brasileira contra o fascismo. Isso é importante colocar aqui também. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, e vou convidar a professora Cristiane Gier, que vai coordenar a conferência, não é, inaugural. Muito obrigado. É uma honra e um prazer e uma necessidade debater o tema hoje que a gente vai debater com o professor Gerardo Menila. Agradeço ao professor Sadi e à sua equipe pela oportunidade de ouvir esse debate, de participar dela, em razão do tema do Congresso. É um prazer muito grande conhecer o professor Domenila, eu não conhecia, economista que trabalha no CNRS, Conselho Nacional de Pesquisa de Paris, e que escreveu o livro A Crise do Neoliberalismo, que eu pensava que estava sendo lançada, inclusiva aqui no Congresso. Eu acho que o Sadi levantou, para mim, me parece um momento muito particular do Congresso. É um momento que, para nós, é muito significativo, de debater não só essa crise do neoliberalismo, mas essa crise de uma sociedade, talvez, neoliberal. E aí, eu acho que é uma oportunidade grande de a gente refletir junto sobre isso. Nesse momento tão desafiador de nossas vidas de pesquisadora e cidadão, precisamos estar atentos, mais do que nunca, e reforçar e construir espaços de discussões, debater, comparar dados, raciocínio, postura, referência. Mesmo e, sobretudo, quando os reais debates são justamente esvaziados. Por tudo isso, eu gostaria de agradecer em nome da nossa comunidade acadêmica, enquanto vice-diretora do Instituto. Eu acho que todos os participantes têm muito o que aprender nesse debate de hoje. Então, eu agradeço com muito carinho ao professor Sadi, agradeço ao professor ter vindo até aqui debater com a gente, é um prazer. Eu lhe convido a vir na mesa para proferir a sua palestra. Muito obrigada. Eu quero agradecer aos organizadores pelo convite, em particular, o professor Sadi aqui, que necessitou muita paciência, porque eu tenho alguns problemas. Agora, estou aqui, e eu quero fazer uma palestra com um tema muito amplo. Não vou falar diretamente da teoria do valor do trabalho, mas vou falar da sociedade contemporânea numa perspectiva histórica. de fato, vou falar mais dos Estados Unidos que da América Latina ou que da Europa, e porque Estados Unidos, como sabem, Estados Unidos são no centro do mundo, mas também existe outra razão, que é que agora um país como Estados Unidos ou o Reino Unido, países deste tipo, estão abrindo novos caminhos. Novos caminhos. É muito importante entender o que acontece, em particular, nos Estados Unidos, porque, infelizmente, talvez vamos seguir na Europa, talvez no Brasil, vamos seguir o mesmo tipo de caminho. Evidentemente, não queremos seguir esse tipo de caminhos, mas, provavelmente, estão abrindo e estão mostrando novas direções na história das sociedades de classe. Bem, na primeira parte da minha palestra, vou usar bastante dados, dados que se relacionam à renda, às desigualdades de renda, e qual é a relação com a desigualdade de renda e as estruturas de classe. A relação é evidente, porque, numa sociedade de classe, as classes superiores, evidentemente, vão concentrar à renda. Isso é, por exemplo, no capitalismo, a base da teoria de Marx é a mais-valia que permite às classes superiores concentrar a renda. Então, entre o tema da desigualdade, que é um tema central hoje, um tema central, em particular nos Estados Unidos, e o tema das estruturas de classe tem uma relação muito forte. E não só vamos falar de uma situação, a situação hoje mesmo, também vamos falar de transformações, porque nós pensamos que transformações muito importantes estão acontecendo. E, bem, vou tentar explicar claramente os dados, porque são muito importantes. Quero apresentar estatísticas que não se conhecem bem. De fato, são estatísticas usuais, como os dados, os dados do Piketty sobre a desigualdade da renda, a concentração da renda, na cima da pirâmide das rendas. Mas são coisas que não se entendem realmente bem. Estava nos Estados Unidos, há como duas semanas, estava numa conferência nos Estados Unidos sobre o tema da desigualdade. porque se preocupam muito do aumento da desigualdade no país, que é um fenômeno enorme. Muito menos na Europa. No Brasil, o Brasil é um país de desigualdade grande, enorme, como... mas não sei exatamente em termos de mudança o que está acontecendo realmente. Mas nos Estados Unidos, sim, se preocupam muito do crescimento da desigualdade. E nessa conferência estava o prêmio Nobel Joseph Stiglitz, que conhecem. E Joseph Stiglitz é o único prêmio Nobel de mais ou menos esquerda, podemos dizer. Não é uma esquerda marxista, evidentemente, mas sim, ele falou da desigualdade nos Estados Unidos e, no fim da sua palestra, explicou que isso é um problema político. e, como sair desta situação, uma solução que era mobilização geral. Assim, podemos dizer que é um ponto de vista de esquerda, de certa maneira. Por quê? Porque o problema é um problema gigantesco. Ora, assim, na primeira parte da minha palestra, vou mostrar dados sobre a estrutura das rendas nos Estados Unidos. Tomarei o tempo necessário para explicar realmente os dados que são muito importantes e por que é necessário realmente entender, ver o que é. Vou mostrar agora. Estamos nos Estados Unidos, vamos considerar a renda estruturas da renda no país. O fato que quero mostrar não é a desigualdade, senão a composição da renda nas fações superiores das famílias nos Estados Unidos. composição da renda. Significa que temos uma renda salário, por exemplo, que é, evidentemente, a renda fundamental, mas também temos renda capitalista. O que significa renda capitalista? Significa dividendos, significa juros, significa aluguês, também ganhos de capitais na bolsa. De um lado, salário, de outro lado, renda capitalista, dividendos, juros, aluguês, ganhos na bolsa. Fica claro? Espero que sim. Você me pode interromper. bem, vamos considerar todas as famílias nos Estados Unidos. Isso significa um tipo de pirâmide assim. No chão, a gente com renda pouco elevada. Aqui, a gente, as pessoas realmente importantes, as famílias superiores, que são famílias com renda elevada ou renda muito elevada. uma pirâmide. Vamos considerar grupos, faixas, que se chamam em francês ou em inglês fractais, não sei se usam a palavra fractiú, que significa uma porcentagem. Por exemplo, podemos considerar o grupo um porcento superior. Aqui, na cima, poderíamos considerar o grupo 10%, estou falando em inglês. 10% acima aqui. Mas também podemos considerar uma porcentagem entre 90 e 95 e uma faixa. E vamos considerar a renda de cada grupo. e primeira pergunta aqui, não é desigualdade, senão é a composição da renda do grupo. Por exemplo, no grupo superior, aqui, o 1% tem salários, recebem salários, também recebem uma renda capitalista, que explique dividendos e tudo isso. E por que desigualdade, classes, classes superiores, exploração do trabalho, significa concentração da renda nas faixas superiores. Vamos, começamos com os dados, aqui. Não, 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 estou no lugar, não, vamos, posso passar aqui. Bem, aqui. Bem, Estados Unidos, o total salário, renda de capital, vamos, a variável aqui é a porcentagem dos salários na renda total, na suma salários mais renda do capital. Duas facções aqui, que são o grupo, o grupo 90-95, no pirâmide, entre 90 e 95, 90 mais ou menos seria um professor da universidade. Significa uma renda, boa, mas não é acima, evidentemente. Entre 90 e 95 e entre 99 e 100, o que significa aqui o 1% superior? a pergunta é a porcentagem do salário. Primeiro, vamos considerar o grupo 90-95 e a curva superior. A curva mostra que, desde a Segunda Guerra Mundial aqui, até hoje, podemos ver uma porcentagem mais ou menos de 97%, o que significa que são, evidentemente, assalariados. Recebem também 3% de renda de capital, porque tem dinheiro na bolsa, não sei o que, mas, basicamente, é um grupo de assalariados. É uma porcentagem muito constante aqui, como podem ver, que mudou depois da Grande Depressão, aqui mudou com a Segunda Guerra Mundial por causa de grupos que desapareceram, não importa aqui. Mas, nada surpreendente. O fenômeno interessante é o outro grupo, que é o 1% superior. E podem ver que a porcentagem da renda dos salários, na renda deste 1% superior, costumava ser 40% aqui, no período da Segunda Guerra Mundial ou aqui. Começamos, de fato, com mais ou menos o fim da Primeira Guerra Mundial aqui, como podem ver. O que significa? que esse 1% superior costumava receber 60% da sua renda como renda do capital. Era possível falar de uma classe capitalista, 60% de renda capitalista, bem, 40% de salários, e podemos ver no fim aqui, que chegamos até um nível de 20% ou de 80% de salários. e na parte 20%, o que significa? 20% de renda capitalista. Também, um fato muito interessante é o crescimento muito regular da variaveu. foi uma evolução secular, realmente muito regular. O que significa que hoje chegamos lá com um grupo por cento superior, sabem que se usa muito o Wall Street, como se sabe, somos o 99% e esse grupo superior frequentemente se considera como um tipo de classe superior. A classe superior de fato é mais grande, mas é maior, é maior. E assim podemos ver que chegamos a este ponto de 20% de renda capitalista aqui. O que é a classe superior? É uma classe assalariada ou não? Não estamos falando aqui de um pequeno grupo no sentido de... Estamos falando nos Estados Unidos de 1.600.000 mil famílias, não um grupo pequeno, pequeno e pequeno como os diretores das grandes empresas, sociedades transnacionais, não é isso, falamos de um grupo bastante importante. E assim, essa é a pergunta de uma classe superior assalariada, porque eles têm salários muito elevados. e isso é o fenômeno central. Nos Estados Unidos, hoje, a forma da renda superior, a renda das classes superiores, basicamente, é um, são salários, salários muito elevados. Não é, principalmente, renda capitalista, são salários. E eu vou mostrar isso e isso explica o conceito de capitalismo gerencial. Isso é o tema do último livro que temos aqui, que é com o título Capitalismo Gerencial. Nos Estados Unidos se entende muito bem o conceito de capitalismo gerencial, porque existe uma literatura enorme. Na França, muito menos. E, provavelmente, no Brasil, muito, muito menos. Porque o Brasil continua sendo um país capitalista mais ou menos tradicional, com grandes famílias capitalistas. Mas, de fato, tem de tudo, porque também tem as empresas transnacionais, também tem uma gerencia superior e tudo isso. tem um pouco de tudo. A característica dos Estados Unidos é realmente, na cima da pirâmide da renda, a importância dos salários muito elevados e que aumentaram. E vou comentar sobre este tema. No gráfico anterior, não consideramos os ganhos de capital na Bolsa. Aqui temos o mesmo gráfico, considerando os ganhos de capital na Bolsa e podemos ver que os porcentagens mudam um pouco, chegamos até um nível de 70% aqui no final. Da curva aqui. A linha superior é a mesma não mudou, mudou. Bem, só é considerar, estávamos considerando a composição da renda. Agora, vou falar do crescimento da desigualdade, da concentração da renda na parte superior. e vamos ver que o crescimento da desigualdade, isso é um gráfico um pouco complexo que vou explicar, porque realmente necessitam entender de que estamos falando aqui. Bem, continuamos com a pirâmide da renda. Vamos considerar um grupo superior, a na cima, que é um grupo 5% superior. Por que 5% superior? Em termos de classe, seria ótimo considerar o 3% superior, mas não temos os dados. Temos os dados para o 1% superior e o 5% superior. Então, vamos considerar esse grupo na pirâmide da renda do grupo superior, 5% cento. Aqui. E a variável, estou falando da variável superior aqui, a primeira linha aqui, é a renda total do grupo do 5% superior, ou seja, entre 95% e 100% aqui, como porcentagem da renda total do conjuntos de todas as famílias nos Estados Unidos. Está claro? Este grupo, 5% superior, concentra uma porcentagem da renda de todas as famílias. Bom, podemos ver aqui que antes da Segunda Guerra Mundial, esse grupo superior costumava concentrar 27, 28% da renda total, mais evidentemente que 5%, porque era um grupo superior, uma classe superior. Bem, mas podem ver uma mudança enorme que aconteceu como a Segunda Guerra Mundial. Como uma rapidez extraordinária, podem ver que a porcentagem diminuiu até um nível de 15% aqui. Nós podemos durante a Segunda Guerra Mundial. Por razão que eu vou explicar depois. Depois da Segunda Guerra Mundial, podemos ver um novo tipo de patamar aqui aumentando um pouco, mas basicamente como 15%, 16%. Lá, chegamos num período muito importante, porque, como vou explicar depois, isso significa entrar no neoliberalismo. E podemos ver que o porcentagem aqui aumenta até um nível semelhante de antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui, chegamos como 27% também. Arrenda total como porcentagem da arrenda do grupo 5% ou como porcentagem da arrenda total do conjunto de todas as familias. Isso, essa parte da curva, da linha, aqui, é um milagre neoliberal. A meta do neoliberalismo era concentrar a arrenda a favor das clases superiores, que aqui consideramos o 5% superior. Foi um sucesso incrível, e como sabem que mudaram tudo, falarei disso mais tarde. agora, como estabelecer a relação com o gráfico anterior? Por que no gráfico aqui estamos falando da renda total? Como estabelecer a relação com o gráfico anterior? Porque no gráfico anterior estávamos considerando a composição da renda, salários e renda capitalista. Assim, vamos decompor a renda total em renda salário e renda capitalista. E vamos ver como mudou a distribuição da renda entre os dois tipos de rendas. Primeiro, renda salário. Podem ver aqui, temos flutuações aqui, no começo, depois da Segunda Guerra Mundial, chegamos a um nível mais ou menos de 10%, estou comentando a segunda curva aqui, e depois podemos ver o aumento enorme da porcentagem da renda salário que se concentra no grupo superior de 5%. Em comparação com a renda dos capitais aqui, mais ou menos horizontal, significa que todo o aumento da desigualdade nos Estados Unidos foi basicamente um problema de salários. muito pouco um problema de renda capitalista. Vou explicar de forma um pouco mais detalhada aqui, que temos um pequeno aumento em comparação com os salários. Como aumento da renda das classes superiores? Por causa da renda salário que aumentou enormemente. Isso é um fenômeno que os marxistas não gostam muito de ver, porque os marxistas tradicionalmente pensam evidentemente capitalismo, renda do capital, aumento da desigualdade, muito simples, aumento da renda capitalista. Não é isso. Aumento aumentaram salários. Aumentaram, sim, aumentaram um pouco a renda capitalista, mas pouco. Vou explicar isso de forma um pouco mais detalhada, ficar claro do que estamos falando aqui. Bem, primeiro podemos ver que a transformação aqui, depois, após da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, que a renda capitalista passamos de 12% até 5%, da renda total do grupo 5% superior. foi uma mudança política, econômica, com a Segunda Guerra Mundial, com a Grande Depressão, entramos em um novo tipo de sociedade, realmente, nos Estados Unidos. Mas, como podemos ver, depois, continuará. Começando com a Segunda Guerra Mundial, Guerra Mundial, aqui, podemos ver duas tendências muito importantes, que são na concentração da renda na cima, ou a estagnação, mais ou menos, a estagnação da renda capitalista, e o aumento dos salários elevados. O aumento dos salários elevados foi a fonte, a base do aumento da desigualdade. E, bem, temos que ver de forma um pouco mais detalhada aqui. Temos essa tendência, muito clara aqui, essa tendência, mas também podemos ver um aumento, considerando a renda salária aqui, podemos ver que aumenta, mas com o neoliberalismo, como vamos ver, aumentou mais, de fato. Temos dois fenômenos, temos um fenômeno secular, que é o fenômeno do crescimento do capitalismo gerencial, o crescimento, o aumento da importância da gerencia, mas também temos outro mecanismo, mas bem de um pouco mais corto prazo, que foi, com o neoliberalismo, um aumento superior aqui, da desigualdade. Com a renda capitalista, aqui, estamos considerando também os ganhos de capitalismo na bolsa, podemos ver que sim, existiu um aumento, mas isso é um fenômeno importante, mas temos que entender o outro aspecto, que é o aspecto secular, que é, evidentemente, ou aspecto dominante. E, assim, outra maneira de olhar este gráfico é pensar como três períodos, podemos ver o período um, aqui, antes da Segunda Guerra Mundial, período dois, aqui, entre a Segunda Guerra Mundial e o começo do neoliberalismo, aqui, e período três, que aqui chegamos no novo período, com o crescimento enorme da desigualdade. Bem, assim, toda a história é um pouco complexa, porque temos que combinar duas perspectivas, uma perspectiva e a perspectiva secular, no sentido de a transição do capitalismo até um capitalismo gerencial, no sentido de crescimento enorme da importância dos salários superiores. E isso é um tipo de fenômeno. Outro tipo de fenômeno, é um fenômeno secular, e outro tipo de fenômeno é um fenômeno, são períodos de como 40 anos, aqui, que podemos ver um, dois, um, dois, três, aqui. E isso chamamos esses períodos de ordens sociais. São ordens sociais, e como vamos ver, ordens sociais também são entro na interpretação geral, e vamos falar de Marx, porque a interpretação geral é uma interpretação marxista, fundamentalista, revisionista. O que significa isso? Bem, o marco de análise de Marx é relações de produção, a dinâmica das forças de produção e das relações de produção, estruturas de classe, luta de classe. Isso é um marco de análise da história de Marx. Temos, evidentemente, que continuar dentro deste marco. O fenômeno que na França se chama a deconstrução, não sei como dizem, deconstruição, do marxismo, foi uma catástrofe, um desastre. Aqui entramos no tipo de sociologia como de Bourdieu ou como de Foucault, que foi um desastre teórico total. Não podem entender nada do que acontece nas sociedades de classes contemporâneas. Por que não querem continuar dentro deste marco de análise marxista que é um marco de análise tradicional. foi um desastre teórico. No livro temos anexos sobre Foucault e explicamos como Foucault entendia a história, como criticar Marx. É um desastre realmente. Não podemos entender nada da história das sociedades neste contexto. assim, isso é o aspecto fundamentalista. Temos que continuar evidentemente com um marco de análise marxista tradicional com esse significado. Mas o aspecto revisionista, agora, aqui vem o revisionismo. e o revisionismo é que o capitalismo entrou numa transição até um novo modo de produção que chamamos de managerialismo. Na sociedade contemporânea, o maior canal de exploração não é a renda capitalista. São salários elevados. E observamos uma evolução enorme nessa direção. Praticamente toda o aumento da desigualdade corresponde aos salários elevados. E no livro temos muitos outros gráficos para mostrar isso. Assim, bem, é um revisionismo, mas um revisionismo dentro do marco de análise de Marx mesmo, temos que considerar. Mas é difícil analisar uma transição, porque uma transição significa relações sociais híbridas. Porque sim, continuamos no capitalismo, mas também avançamos até um novo tipo de sociedade que é mais bem uma sociedade manajeralista no sentido de que as classes superiores são, aqui, tenho um manajeralismo que será gerencialismo. Lamento, isso vem do inglês. Será gerencialismo. Assim, relações de sociais híbridas no capitalismo gerencial. Porque a terminologia do capitalismo gerencial significa um aspecto capitalista outro aspecto que é o aspecto gerencial. E dentro de um tipo de sociedade híbrida como essa sociedade híbrida, temos um fenômeno de fusão ao cubo das hierarquias sociais. O que significa, falarei mais disso, significa que, bem, a transição anterior que Marx estudou foi a transição entre o feudalismo e o capitalismo. Na França, temos o conceito de antigo regime. O antigo regime é um período antes da revolução francesa. Também se aplica à Inglaterra, evidentemente. Isso significa um período exatamente que os historiadores consideram um período de dois séculos. Dois séculos exatamente antes da revolução francesa. Era um período de emergência gradual das relações capitalistas que Marx estudou enormemente, evidentemente. Mas na cima, por exemplo, uma família da nobreza costumava casar a filha como filho de uma família capitalista porque queriam o dinheiro. queriam o dinheiro evidentemente, mas também a família capitalista nesse período comprava uma terra no campo e mudava o seu nome. Na França, escrevemos de, e, antes, para mostrar a nobreza da família. e, assim, tínhamos um tipo de fusão na cima das relações sociais aqui. Por exemplo, a nobreza que tinha uma terra, bom, tinha as minas na sua terra, também faziam investimentos no mundo, no comercio mundial e tudo isso. assim, nós pensamos que temos que usar a perspectiva do Marx para entender as transformações contemporâneas nessa perspectiva de hibridização das relações sociais. E, por essa razão, é um pouco complexo. E, assim, a comparação aqui entre na Inglaterra a emergência das relações capitalistas foram os séculos 17, séculos 18, aqui na Inglaterra, como uma transição entre o feudalismo e o capitalismo e a emergência das relações de produção capitalista. E, evidentemente, tudo isso era relacionado à revolução industrial. E Inglaterra foi o primeiro país, depois, a França. E, assim, é muito importante entender que a situação dos Estados Unidos hoje é semelhante à situação da Inglaterra nos séculos 17 e 18, no sentido de que as novas relações sociais aparecem nos Estados Unidos. Na Europa, aparecem também, pouco. No Brasil, menos. isso é um problema geográfico, mas, como explicavam no começo da palestra, é importante olhar um pouco o que aconteceu nos Estados Unidos. E, bem, agora, séculos 20 e 21, Estados Unidos e Reino Unido, de fato, transição, capitalismo, gerencialismo. Europa, sim, na França, por exemplo, seguimos um caminho semelhante, mas, ainda não chegamos até o ponto dos Estados Unidos. em termos marxistas, sabem que no marco de análise de Marx, temos modos de produção. Cada modo de produção se corresponde a um canal principal de exploração, ou seja, de apropriação do sobre-trabalho. Falaremos um pouco da teoria do valor, em um minuto. E o canal da extração do sobre-trabalho, bom, sabem, no modo de produção antigo, o trabalho do escravo, ou no período do modo de produção feodal, o trabalho do servo, da renda feodal, no capitalismo, a mais-valia. Detrás da mais-valia, temos relações de produção, o que significa? São os donos dos capitais que podem extraer o sobre-trabalho. e cada vez temos relações de produção. Nós, o gerencialismo, o capitalismo, a gerencia, e a hirarquia dos salários que radio-menci de que se volta a aparecer mais importante. e umas-parabras sobre o tema do valor-trabalho. Como sabem, a teoria de Marx da extração do sobre-trabalho não depende basicamente do valor-trabalho. Exploração no sentido de Marx podia existir numa sociedade na qual a teoria do valor não tinha poder explicativo. Por exemplo, podemos pensar no trabalho do escravo ou no trabalho do servo. Estamos numa sociedade que ainda não é uma sociedade de mercadoria. E a teoria do valor-trabalho depende da teoria da mercadoria. depende de fato que os produtos como Marx escreveu são mercadorias. A teoria da exploração de Marx é uma teoria mais geral que a teoria do valor-trabalho. Podemos estar numa sociedade feudal com relações de mercadorias pouco desenvolvidas. Muito pouco. Assim não temos realmente a teoria do valor-trabalho que só pode aparecer com relações de mercadorias. E, bem, assim, no gerencialismo aqui, por exemplo, nas formas contemporâneas do capitalismo gerenciais, sim, temos mercadorias. Mas, dentro, existem também outros tipos de sociedades gerenciais, como na União Soviética, como o que chamamos de socialismo autoproclamado. falarei disso depois, porque, evidentemente, a União Soviética não era um capitalismo, mas sim era uma sociedade de classe. E, normalmente, como o fato de planejar tudo, não existiam verdadeiras relações de mercadorias. De mercadorias. Mas, sim, existia uma exploração, e falarei disso depois. Agora, quero concentrar sobre o tema do fato de que, numa sociedade de capitalismo gerencial, como nos Estados Unidos, o sobre-trabalho total é a suma do sobre-trabalho capitalista e do sobre-trabalho gerencial. É uma relação de hibridização no sentido de que todos, por exemplo, nas empresas se extraem ou sobre-trabalho ou sobre-classes populares de trabalhadores e, finalmente, tudo isso acaba nas mãos das classes capitalistas, mas também da gerencia superior. Assim, é um tipo de mecanismos com duas facetas, aqui, através da mais-valia e da hierarquia dos salários. vou falar um pouco mais do aspecto gerencial das sociedades contemporâneas, evidentemente, consideramos dados de renda, mas uma classe não se pode definir somente como problemas de renda. A concentração da renda é um aspecto central da exploração, evidentemente, mas temos outros aspectos, por exemplo, como se sabe na teoria da história de Marx, temos a questão da relação aos meios de produção e de produção. E, no capitalismo, é a propriedade dos meios de produção. No gerencialismo, é o controle, que a gerencia superior decide tudo. As clases nos Estados Unidos, sim, existe, ainda existem classes capitalistas, grandes capitalistas, mas são a gerencia superior que controla realmente a economia e também a política. Não existe um tipo de colectivismo financeiro. Vou explicar isso rapidamente e, no livro, poderão ler o estudo deste tipo de mecanismo. Evidentemente, não falei bastante do Estado, porque outro aspecto de uma sociedade gerencial e o poder nas estruturas do Estado. Só vou falar do colectivismo financeiro. E aqui estamos nos Estados Unidos e eu vou falar do que eu explico do poder da gerencia e, em particular, da gerencia financeira. Porque no capitalismo gerencial nos Estados Unidos o poder maior se concentra nas mãos de uma fração da gerencia que é a gerencia financeira. aqui podem ver a pelota que representa podem ver de fato é uma estrutura mundial. Aqui podem ver as grandes instituições financeiras no mundo. Uma flecha isso é resultado de um trabalho enorme por um grupo de investigadores que se chaman economistas físicos. porque são dados complexos que só físicos podem estudar isso. E podem ver que as flechas representam o fato de que uma sociedade uma instituição financeira tem acion do outro da outra. Por exemplo, aqui, não sei, Lehman Brothers era antes da crise. Lehman Brothers tinha acion de Bear Streams aqui. A flecha significa isso. As flechas que podem ver são as flechas mais importantes. Mas de fato é uma pelota. Podem ver no fundo, flechas menos importantes. Significa que temos no mundo centrado nos Estados Unidos e no Reino Unido, temos um sistema de instituições financeiras, de grandes instituições financeiras que se possuem mutuamente. Se possuem mutuamente. O estudo explica que famílias capitalistas que continuam existindo não controlam essa pelota aqui. Têm poucas relações com este sistema das grandes instituições financeiras. Isso é uma família. Não existe realmente concorrência porque cada um tem assoas do outro e tudo isso é um tipo de colectivismo, de propriedade colectiva da economia. Mas vamos ver agora o esquema geral que é lindíssimo. vou explicar isso. Podem ver a pelota no centro aqui. Grandes instituições financeiras. Isso aqui, o alto e a gravata. Na gravata temos o fato de ter uma massa aqui significa que existem muitas flechas entre as várias sociedades aqui. O nudo aqui, a pelota no centro possui e controla toda gravata gravata aqui. Dentro da gravata temos as grandes sociedades transnacionais. Agora vou mostrar as porcentagens para explicar. Podemos ver também aqui um esquema pequenos grupos aqui que não têm relações mutuais aqui. Mas o sistema, o centro do sistema mundial é esse sistema. Vou comentar sobre as porcentagens. Aqui na esquerda 15%. Significa que 15% das empresas transnacionais pertencem à gravata aqui. são completamente controladas são completamente controladas pela pelota aqui, a pelota financeira. E aqui todos os pequenos grupos aqui 60% de todas as empresas transnacionais no mundo. Aqui na gravata aqui 15% de todas as sociedades transnacionais. Aqui 64% de todas as sociedades transnacionais. Agora há outra porcentagem na direita muito importante que que agravata aqui 15% de todas as empresas transnacionais que realizan casi 60% de todos os lucros no mundo. 15% das grandes sociedades transnacionais que realizan 60% de todos os lucros no mundo. aqui na pelota das instituições financieras podemos ver que menos de 1% de todas as empresas transnacionais son grandes empresas transnacionais grandes empresas transnacionais financieras mas realizan 19% de todos os lucros no mundo. isso significa que temos 60% aqui que de fato boa parte dos lucros vão até o coração aqui até a pelota que significa quase 20% significa que a pelota mais agravata aqui que realizan 80% dos lucros no mundo. quando aqui temos outras sociedades transnacionais mas que representam 60% e 4% de todas as sociedades transnacionais no mundo realizan 6% de todos os lucros no mundo. Assim é o sistema da economia mundial. Provavelmente evidentemente no Brasil tem sociedades transnacionais aqui da gravata que extraem lucros evidentemente parte dos lucros vão até a pelota central aqui. O problema assim a economia mundial é um sistema muito bem organizado. O que mostram os investigadores que são economistas físicos é que não são famílias capitalistas que controlam o coração aqui. São sociedades que se possuem mutualmente. Depois no livro analisamos o problema da gerencia mas não posso apresentar tudo. O que acontece? São os grandes empresas superiores financeiras que controla todo o sistema em colaboração com a gerencia superiores das grandes empresas não financieras que estão na gravata aqui. Evidentemente se pagam salários enormes. Como se sabe? não temos dados sobre os salários realmente da gerencia no coração do sistema aqui mas temos estadísticas sobre a comparação entre os salários no nas empresas financieras e salários nas empresas não financieras. assim é o conjunto de todas as pessoas que trabalham dentro das empresas financeiras e as empresas não financieras. E podem ver aqui algo muito interessante que antes do neoliberalismo significa essa parte do gráfico que os salários totais nas empresas financieras o salário médio dizem médio ou meio o salário médio aqui era como 50% superior ao salário das empresas não financieras. Mas podemos ver como um neoliberalismo de forma como uma rapidez enorme podemos ver que chegamos até um nível de 3.5 aqui. Porque este sistema neoliberal que acabou de mostrar o sistema do coração e da gravata aqui é um sistema que se constituiu durante o período neoliberal. como a concentração dos poderes nas mãos desses grupos gerenciais superiores. São pessoas que ganham cada mês como salários se chamam por causa de sua participação à gerencia das empresas à gerencia do sistema. Também evidentemente eu falava de fusão na cima porque uma pessoa que ganha cada mês 300 mil dólares evidentemente compra a COS na bolsa e tudo isso. Mas a fonte principal a fonte básica da concentração da renda na cima é uma relação de gerencia. Significa que pouco importa o fato de que essas pessoas tenham ou não ter acionais na bolsa e isso o salário representa a remuneração do trabalho entre aspas de gerencia. Bem e assim isso é o sistema mundial hoje e vou falar um pouco mais da de história depois de mostrar o sistema de mostrar bem já expliquei a hibridização a transição anterior entre o feudalismo e o capitalismo temos que entender que uma transição deste tipo tem aspectos econômicos políticos e ideológicos e isso tem uma relação com o conceito de modernidade de que eu vou falar agora e bem o aspecto econômico no caso da transição anterior entre o feudalismo e o capitalismo já expliquei a hibridização das relações de propriedade hibridização entre grupos evidentemente temos toda a luta política a luta política significa um tipo de monarquia parlamentaria com a concentração do poder das novas classes no parlamento nas assembleias mas também evidentemente por exemplo na França por exemplo na França estamos no ano mais ou menos 1774 isso é entre Louis XV e Louis XVI temos os fisiocratas que são economistas por exemplo Turgo não sei se conhecem Turgo são economistas que pensam em transformação capitalista do modo de produção significa acabar com toda a reglamentação que controlava que limitava o comercio e estão tentando convencer o rei temos que acabar com toda a reglamentação como no neoliberalismo acabar com a reglamentação para permitir o desenvolvimento das novas relações capitalistas e o rei no tempo do turgo o rei que era Louis XVI decidia vamos acabar com todas essas reglas e tudo isso mas evidentemente a consequência política foi a rebelião dizem a luta das classes populares porque o preço do trigo aumentava de forma enorme e tudo assim tiveram que mudar de política porque não conseguiam impor realmente esse novo tipo de mecanismo e assim são transformações econômicas são transformações políticas como na transição contemporânea também existem aspectos ideológicos e vou falar da modernidade nesse período isso é mais ou menos um século depois da revolução burguesa na Inglaterra estamos na França e chegamos ao período da revolução francesa e transformações ideológicas sabem conhecem os filósofos do século do século XVIII por exemplo na França mas também na Inglaterra nascemos todos iguais isso é a nova ideologia da emergência das relações sociais capitalistas porque com Marx temos que pensar que é impossível entender as transformações do pensamento político da ideologia sem estabelecer a relação com as relações de produção é fundamental mesmo ideia ideologia da modernidade o que o que os historiadores filosofos chamam de modernidade russo nascemos todos iguais iguais agora bem no período por exemplo da revolução francesa temos babo não sei se conhecem a babo que é o comunismo dentro da revolução francesa não não somos iguais por que? por causa da concentração da riqueza e isso significa lutar contra a ideologia capitalista que era a nova modernidade capitalista nascemos somos iguais não não nascemos exatamente a mesma história no caso da Inglaterra com o que se chama de levelers levelers e de diggers não posso escrever aqui provavelmente conhecem essa história que significa que não somos iguais por causas econômicas e tudo isso assim temos a teoria da modernidade capitalista tem uma relação ambígua com as relações de produção capitalistas porque de um lado sim a desigualdade anterior era uma desigualdade da sangue realmente as pessoas nasciam na nobreza bem como o capitalismo é outra história nascemos todos iguais mas evidentemente o problema é a concentração da riqueza e assim temos pensadores e lutadores que entendem essa realidade no caso da transição entre o capitalismo e o gerantialismo temos exatamente a mesma história por exemplo qual é a ideologia do gerantialismo a ideologia do gerantismo é o problema para chegar na cima do pirâmide social agora não é a riqueza a riqueza dos países em particular é as capacidades isso isso é a ideia do gerantialismo por exemplo Piketty sempre usa esse tipo de conceito ele fala de meritocracia isso é exatamente a modernidade do gerantialismo no sentido de que o fato importante importante não é realmente a riqueza porque a riqueza é o aspecto capitalista o novo aspecto fundamental é as capacidades assim somos todos iguais porque chegamos lá é que vamos ir à universidade e depois vamos chegar até acima da pirâmide social evidentemente como sabem não funciona dessa maneira porque para chegar acima da sim é possível tem excessões evidentemente mas é difícil chegar lá sem sair porque as classes isso também é uma característica da da teoria da história de Marx que as classes se reproduzem é muito importante nascer numa família com dinheiro com também capacidades diplomas e tudo isso para chegar na cima aqui assim na transição entre o feudalismo e o capitalismo temos um tipo de transformação das ideologias das ideologias na transição entre o capitalismo e o gerencialismo também temos um novo tipo de transformação das ideologias no sentido que agora a coisa importante não é tanto a riqueza senão é realmente as capacidades assim parece que entramos num mundo de igualdade de igualdade mas as sociedades todas as sociedades agora em particular nos Estados Unidos demuestra mostra que apesar evidentemente da transição até o gerencialismo a importância das capacidades que estamos numa sociedade de desigualdade aumentando de forma incrível assim temos essa nova ideologia de capacidades mas isso não significa a diminuição da desigualdade senão o contrário assim estamos completamente no marco de análise da história de Marx e vou falar um pouco mais de Marx Marx entendeu Marx chegando a Paris no ano 40 do século 18 Marx descobriu o comunismo Marx descobriu o capitalismo porque nesse período estamos num período apesar de ser no século 18 no qual as relações capitalistas se estavam desenvolvendo mas ainda não estávamos realmente num capitalismo avançado assim por exemplo vou falar do que se chama industria doméstica estamos na década de 40 na França ou na Inglaterra e bem do século 18 a industria doméstica sabem o que é se chama em inglês putting out do sistema significa que estamos numa família o país trabalha com a mulher com as crianças na casa e o comerciante o comerciante chega com a materia prima e vão estabelecer um preço que o comerciante comprara o produto do trabalho a um certo preço isso foi uma base muito importante do desenvolvimento do capitalismo temos também donos e companheiros significa pequenos donos significa uma pessoa que trabalha com 3 4 companheiros bem os comerciantes os comerciantes vêm da cidade chegam no campo para comprar o trigo também para tem esse tipo de comercio dar à industria doméstica a matéria prima e depois comprar o produto para vender e tudo isso gradualmente aparece o sistema das fábricas sistema das fábricas significa fábricas com 100 200 trabalhadores na fábrica Marx chega e pode ver isso e gradualmente vamos avançar até o capitalismo industrial assim Marx chega a descobrir o desenvolvimento do capitalismo descobrir a nova contradição de classe qual é anteriormente com este sistema da industria doméstica e tudo isso a contradição fundamental era entre trabalhadores e ociosos as pessoas que não trabalhavam que podiam ser os comerciantes podiam ser a nobreza e tudo isso isso era por exemplo a visão dos chartistas na Inglaterra somos os trabalhadores os pequenos donos e os companheiros do outro lado temos classes como a nobreza e como os novos capitalistas que não trabalham mas quando Marx chega lá que está observando as transformações sociais na França e na Inglaterra pode ver a nova contradição de classe que é capitalista proletariado no sistema das fábricas e tudo isso e Marx assim decidiu escrever o capital para fazer a teoria do novo modo de produção estamos exatamente na mesma situação que Marx que podemos ver desenvolvendo se novas relações sociais temos que fazer a teoria das novas relações sociais temos que entender a hibridização das relações sociais bem tudo isso é uma revolução no pensamento realmente é uma revolução teórica nos Estados Unidos em particular muitos investigadores entendem bem o desenvolvimento da gerencia e tudo isso mas não tem realmente uma perspectiva marxista fundamental mas também tem o aspecto revisionista e a que serve primeiro serve para entender o crescimento o aumento da desigualdade que é mostrado anteriormente é completamente impossível entender o crescimento da desigualdade sem pensar gerencialismo é completamente 100% impossível por isso temos que olhar os dados mas os dados são claros completamente e mostrado o aumento da desigualdade é fundamentalmente um fenômeno de salários superiores um pouco evidentemente também de renda capitalista mas pouco e assim mas também serve para entender outros aspectos em particular serve para entender a trajetória histórica do capitalismo organizado porque a gerencia são organizadores não nas empresas mas também no governo evidentemente no estado evidentemente estamos hoje num capitalismo organizado continuam com crises evidentemente como a crise do ano 2008 ou 7 e 8 mas a perspectiva de Marx no manifesto era uma perspectiva que o capitalismo estava entrando dentro de crises cada vez maiores e isso não aconteceu porque não aconteceu porque por exemplo depois da grande depressão que mudaram as políticas para que transformaram o sistema o capitalismo não desaparece o capitalismo se transforma como se transforma na direção histórica do gerencialismo e em particular para gerenciar as crises do capitalismo não desaparece sim desaparece o capitalismo de certa forma mas mas é uma mudança de relações de produção não é o fim a morte do capitalismo desta maneira também pensar neste tipo de relações sociais tem uma importância enorme para entender o que foi o socialismo autoproclamado na União Soviética o que era União Soviética capitalismo de Estado ridículo é completamente ridículo não tem relação como a teoria da história de Marx um capitalismo um mundo de produção como o capitalismo deve ter uma classe superior o Estado não é uma classe superior evidentemente qual era a classe superior na União Soviética ou na China a gerencia no sentido em plus que significa a burocracia no Estado significa a gerencia nas empresas podem ler por exemplo os trabalhadores não sei se conhecem conhecem a Moshe Lewin Moshe Lewin que foi o pensador mais conhecido da União Soviética ele explica muito bem que na União Soviética existia uma classe superior que era burocrata também a gerencia nas empresas podem encontrar as referências no livro aqui e a citação evidentemente que ele explica que tinha uma classe que era uma gerencia assim o socialismo autoproclamado não era um capitalismo porque não existia uma classe de donos privados do capital isso é uma condição necessária do capitalismo ter uma classe de donos privados do capital era uma sociedade de desigualdade de concentração da renda na cima porque era uma sociedade de classe qual era a classe superior era a gerencia no sentido amplo da burocracia e da gerencia nas empresas não que conseguiram se reformar evidentemente depois da segunda guerra mundial e desapareceram isso é outro aspecto temos que pensar numa nova estrutura de classe como uma classe superior que seja a gerencia superior também é muito útil pensar dessa maneira para entender as políticas do capitalismo gerencial e em particular para entender o que é o neoliberalismo já falei um pouco disso mas vou mostrar de forma um pouco mais detalhada e depois vamos parar para discutir evidentemente numa sociedade do capitalismo gerencial por causa da hibridização temos três classes mais importantes classe capitalista classe gerencial e o que chamamos de classe classes populares o que significa operários mas também outro tipo de empregados a política do capitalismo gerencial se deve entender em termos de dominação e em termos de aliança entre classes isso é realmente outro aspecto do marxismo fundamentalista revisionista entre o começo do século 20 e a grande depressão estávamos numa primeira ordem social que chamamos de primeira hegemonia financeira significa que temos as três classes aqui como a dominação a hegemonia da classe capitalista o que era no começo do século 20 temos nos Estados Unidos todos sabem isso a revolução gerencial a revolução das sociedades e a revolução financeira a revolução significa a revolução financeira significa os grandes bancos e significa que Rockefeller Morgan e tudo isso estão controlando as grandes empresas novas grandes empresas e dominam as sociedades politicamente também nas políticas económicas dominam o país e o tipo de sociedade que Lenin estudou e bem como as grandes depressão e a segunda guerra mundial chegamos aqui do que nos chamamos de compromisso de após-guerra guerra que significa as mesmas três classes mas temos um tipo de aliança à esquerda sob a liderança gerencial significa mas a hegemonia e a classe gerencial que tem a hegemonia nos Estados Unidos na Europa no período posterior à segunda guerra mundial no período posterior à grande depressão temos um sistema no qual as classes a classe gerencial dentro das empresas e dentro do Estado controlam o sistema não se preocupam não se preocupam da renda do poder das classes capitalistas e é mostrado como a segunda guerra mundial como diminuir a renda das classes capitalistas a renda capitalista e de fato aumentou um pouco depois no neoliberalismo mas durante todo o período do post-guerra antes do neoliberalismo que estavam podem ver podran ver no livro outros gráficos que estavam perdendo seu poder estavam perdendo a sua renda isso é um tipo de aliança à esquerda sob a liderança gerencial agora bem chegamos como a Margaret Sacher chegamos como Ronald Reagan com a crise da década de 70 com a inflação evidentemente na América Latina mas também na Europa nos Estados Unidos e a crise da década de 70 e por causa de uma luta na qual as classes superiores venceram mudamos de ordem social o que significa a partir deste momento uma aliança à direita sob a liderança de gerencial o que significa neoliberalismo o neoliberalismo e isso um tipo de aliança entre as classes superiores e evidentemente temos as classes populares e como se sabe foi um desastre foi um desastre político e agora mesmo estamos neste sistema neste sistema que controla de uma certa maneira a opinião da população mas como se sabe também que temos suas contradições internas como aparece na Europa como aparece na França como a extrema direita como aparece na Itália como aparece dentro de muitos países de Europa e como aparece neste país aqui por falta de uma verdadeira esquerda por falta de lutas não sei como explicar tudo isso mas é assim é uma situação horrível e politicamente temos suas contradições temos suas contradições mas evidentemente por exemplo temos contradições econômicas e estou falando das classes superiores a gerencia superiores as classes capitalistas agora numa situação de aliança por exemplo contradições econômicas evidentemente tivemos a crise de 2008 bem escrevendo livros há poucos anos nós tentávamos pensar o que poderia acontecer e estávamos e estávamos pensando da pelota da pelota que é mostrado aqui assim estávamos pensando talvez vão tentar ter políticas de controle de controle políticas de um pouco de reglamentação sem mudança fundamentalista evidentemente mas vão tentar controlar um pouco o sistema para continuar mas de fato como se pode ver porque estávamos imaginando um tipo de trajetória racional para as classes superiores que evidentemente não era a política nossa mas estávamos pensando são pessoas racionais vão em uma direção um pouco de controle para conseguir continuar com sua dominação mas de fato o que aconteceu é outra coisa um pouco semelhante ao que aconteceu no período entre as duas guerras como sabem mas por essa razão falam de fascismo e o que significa o progresso de grupos de extrema direita que também são diferentes como se sabe bem o Bolsonaro não é a Marine Le Pen na França são diferentes mas também são grupos de direita dura assim nós pensamos que é muito importante entender as noções de direita e esquerda em relação às estruturas de classe em relação às alianças de na cima da hierarquia social ou na base como no período da pós-guerra isso é realmente recuperar um entendimento marxista pensamos apesar do revolucionismo que isso necessita agora não sei por que posso parar um pouco mais e depois vamos discutir porque pensam que vão ter muitos comentários como sempre e bem veremos só para terminar só quero mostrar um pouco quero caracterizar um pouco mais isso quase terminei a palestra mas quero mostrar uns outros dados porque é importante estamos nos Estados Unidos vou falar de desigualdade e de ordens sociais para mostrar que de fato é lindíssimo e aqui estamos considerando porcentagens sem aqui no chão as famílias com rendas pouco elevadas na cima como no começo da palestra pessoas com grupos com renda elevada podemos ver aqui o primeiro grupo entre 0 e 90% da população das famílias isso significa a maioria da população nos Estados Unidos segundo grupo entre 90 e 95 já falamos deste grupo entre 95 e 99 e 99 e 99.5 até o grupo superior direita aqui que uma família entre 10 mil famílias como explicava não tem intercessões interseções entre vários grupos são vários distintos podemos ver aqui o número no centro o número de famílias um grupo entre 0 e 90 significa 150 milhões de famílias nos Estados Unidos um pequeno grupo no fim aqui uma família entre 10 mil famílias significa um grupo de 17 mil famílias famílias ricas nos Estados Unidos estou falando aqui deste pequeno grupo que realmente acima de tudo bem agora vou mostrar as rendas são rendas médias durante um ano por exemplo aqui o grupo 0 e 90 temos a renda média aqui 33 mil dólares cada ano isso é o ano 2015 nos Estados Unidos do outro lado o grupo superior uma família entre 10 mil famílias e aqui temos uma renda anual de 19 milhões de dólares cada ano significa mais que um milhão de dólares cada mês como podem ver assim mas aqui temos todos os grupos como aqui por exemplo e já consideramos o grupo 90-95 será 143 mil dólares cada ano o que significa mais ou menos 10 mil dólares cada mês e aumentar desta maneira agora vou mostrar estatísticas de desigualdade que talvez podam entender agora isso vou explicar um gráfico aqui estamos considerando todos os grupos anteriores aqui o grupo entre 0 e 90 o gráfico aqui representa poderes de compra são rendas mas estamos corrigindo pela inflação porque é um período amplo e podem ver que o grupo o poder médio de compra nesse grupo que é a maioria da população dos Estados Unidos normalizamos a um nível de 100 aqui neste ano 100 todos é um índice podem ver aqui 30 o que significa que depois da segunda depois da grande depressão temos uma diminuição da desigualdade enorme porque o poder de compra desse grupo aumenta de mais ou menos 30 até 100 aqui aqui na década de 70 vamos entrar no neoliberalismo e podem ver que continua com uma estagnação completa do poder de compra significa que considerando 90% da população dos Estados Unidos em termos de poder de compra entre 73 e 2015 seu poder de compra não aumenta não aumenta exatamente o mesmo poder de compra que 50 anos antes é incrível mas agora vamos ver o pequeno grupo na cima podem ver aqui são linhas aqui são essas linhas aqui essa pequena linha aqui podem ver aqui que antes da segunda da grande depressão podem ver que estão num nível porque é um índice comparamos com o ano 73 200 mas podemos ver uma diminuição enorme que dividir por uma divisão por um factor de 2 passando de 200 até 100 e podem ver depois aqui chegamos no milagre neoliberal para as classes superiores por as classes superiores e podem ver que aumentam aqui de 100 até 1000 significa multiplicar realmente isso foi um milagre neoliberal para as classes superiores e o lindir realmente é uma coisa lindíssima neste gráfico aqui que podem ver aqui na diminuição no aumento aqui por exemplo no aumento quando passamos deste grupo a este grupo entramos no 10% superior podem ver que o poder de comprar aqui aumentou um pouco passamos a outro grupo aumentou mais passamos a outro grupo aumentou mais e assim sempre significa que cada grupo aumentou com o neoliberalismo seu poder de comprar segundo sua posição na hierarquia da renda cada vez um grupo um pouco superior aumentou seu poder de comprar mais dependendo do nível na hierarquia e realmente que o sistema do neoliberalismo é o perfeito sistema de desigualdade porque como expliquei a meta do neoliberalismo era a concentração da riqueza na cima das hierarquias sociais e foi um sucesso enorme foi um tremendo fracaso para as classes populares isso é realmente o significado do neoliberalismo como orden social como consideram como conseguir conseguir isso é explicado anteriormente a través de um aumento da renda capitalista mas antes de tudo através de um aumento enorme dos salários superiores por exemplo nesse gráfico aqui só consideramos três grupos para simplificar é o mesmo gráfico que o gráfico anterior e podem ver a estagnação completa com o neoliberalismo do poder de comprar da maioria da população dos Estados Unidos podem ver o aumento por um fator de quase 15 vezes no grupo superior mas neste gráfico só estamos considerando salários neste gráfico não consideramos a renda dos capitalistas e podemos ver que considerando só salários que a desigualdade aumentou exatamente da mesma maneira que no gráfico anterior assim não quero dizer que a renda capitalista não aumentou sim aumentou mas o fator central do aumento da desigualdade foi o salário como analisar isso? podemos continuar com o marco de análise tradicional do marxismo significa classes capitalistas uma classe assalariada como falar da gerencia é um grupo superior e tudo isso mas tem temos tantos aspectos como as políticas como o que aconteceu no socialismo autoproclamado como as políticas neoliberais como o fato de um capitalismo organizado que tem suas contradissões mesmo que não entra dentro de crises cada vez maiores e tudo isso nós pensamos que de fato temos que acabar com o marxismo do avô e aceitar realmente uma revolução teórica para 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 conservar evidentemente o marco fundamental do marxismo o que centra relações de produção mudança das relações de produção e estrutura e estrutura de classe explicar as políticas em termos de estrutura de classe de poderes de classe para entender realmente a sociedade contemporânea e a mensagem política podemos discutir como dizia começando a palestra que estava nos Estados Unidos nessa conferência com o José Stiglitz e que ele dizia ele tinha interpretações econômicas interpretações econômicas que pensamos não tem realmente significado como as diminuições da concorrência na economia dos Estados Unidos mas no fim da sua palestra como eu dizia ele diz fenômeno político como sair mobilização geral assim somos marxistas temos que atravessar a linha aqui realmente a linha política porque evidentemente não falamos da mesma maneira política e que evidentemente esperamos uma mudança maior das relações de produção mas podemos dizer que sim a desigualdade não é um problema teórico complexo e tudo isso não é isso é um problema muito simples é um problema de concentração da renda é um problema de exploração a desigualdade vem do fato que o mecanismo central foi o salário e aqui os marxistas estão aqui olhando os dados não podem ver realmente a renda capitalista aumentando de forma enorme assim não podemos explicar assim temos que entrar no aspecto revisionista mas entrando no aspecto revisionista o crescimento da desigualdade no neoliberalismo é um fenômeno simples de simples significa aumento da exploração concentração da renda a extração de um sobre trabalho que é sempre mais grande é um mecanismo simples de simples mas por isso temos que aceitar a revolução teórica seria melhor fazer a revolução política mas é mais difícil como se sabe e eu vou parar aqui porque espero que temos muitos temas para discutir e podem falar claramente porque estou costumando fazer este tipo de potência depende muito do país em particular na América Latina no México no Brasil e outros países assim eu sei que temos os marxistas duros do passado e que temos outros que não podem aceitar este tipo de perspectiva nossa temos outros tipos de marxistas que pensam que talvez temos que mudar um pouco de perspectiva para entender o mundo contemporâneo assim não podemos fazer eu acho que a maneira como o senhor explicou é esclarecer ao meu ver bastante uma polêmica justamente entre o Piquiti que pensava que pensava essa questão do acúmulo de rio riqueza a partir da herança e do senhor mostrando de uma certa forma um ponto de vista diferente que é o ponto de vista dos grandes salários então eu acho que é um tempo para debater mas eu vou deixar a palavra para o público você expuseste a concepção do processo histórico da hibridação do capitalismo para uma estrutura manajerial mas até agora eu entendia que essa transição para o capitalismo manajerial estava confrontada com o modelo neoliberal bajo hegemonia financiera dominado por Estados Unidos e Gran Bretaña eu entendia de lo que leí de lo que conversamos que Estados Unidos era como um limite um contramodelo uma demora um contrapunto por a hegemonia financiera agora em o que expuseste agora me chamou a atenção porque a desigualdade é salários e ao ser salários é o modelo manajerial e se é o modelo manajerial em Estados Unidos mais que hegemonia financiera que limita o processo para o capitalismo manajerial estaríamos em um curso para o processo manajerial eu até agora entendia que Alemanha China a União Soviética eram como os contramodos potenciales e Estados Unidos e Gran Bretaña é o contrário bom minha pergunta é essa Estados Unidos tem um mudança em sua percepção tem um ajuste você sugeriu a tendência secular talvez seja isso ou é o mudança agora ou é o clima em vez de clima em vez de clima em vez de clima Trump bom esse é o primeiro problema o segundo tema sobre mais a nível internacional em exemplo de a pelota com a cravata eu acho que você não pensou que isso é uma tendência para uma classe capitalista transnacional como William Robinson me parece que não mas queriam saber se não é assim em vez de clima entrando realmente no tema como esse tipo de comentário se deve entender que a transição entre o que chamamos de capitalismo e de gerencialismo pode seguir caminhos muito diferentes como nos Estados Unidos como na União Soviética que não foi uma transição foi um salto realmente mas no período de pós-guerra por exemplo na França na Europa também nos Estados Unidos também era um tipo de transição até a sociedade gerencial mas muito diferente da transição no neoliberalismo não existe um só caminho e a transição no período de pós-guerra era uma transição como uma base política que era a aliança entre a gerencia e as classes populares a transição no neoliberalismo é uma transição como base política a aliança entre a gerencia e as classes capitalistas são semelhantes porque estamos falando do progresso da gerencia da hegemonia da gerencia mas são também muito diferentes em termos assim penso que tem razão sobre o tema de que tu podia pensar que de fato a trajetória neoliberal em particular nos Estados Unidos era um tipo de obstáculo ao avanço da sociedade de gerencia quando no período de pós-guerra tínhamos uma transição muito mais direita e são caminhos diferentes são caminhos diferentes e evidentemente o fato de ter uma aliança com as classes capitalistas significa provavelmente que poderíamos pensar num tipo de ralentização você podia entender de ralentização nesse sentido tem diminuição do tempo e do movimento e assim concordo bastante com você mas necessitaremos mais tempo para realmente discutir isso mas o fato mais importante pensamos é que a transição na direção do gerencialismo continua nos Estados Unidos apesar da aliança com as classes capitalistas e bem isso era a primeira parte da questão a segunda parte sim nós escrevemos artículos sobre o tema da classe da classe mundial uma classe também como aspecto capitalista e como aspecto gerencial e discutimos isso no livro também por exemplo temos porque usamos estudios por exemplo temos estudios que explican que a gerencia financeira lá na cima no mundo na pelota tem um aspecto e uma dimensão internacional no sentido de que muitas pessoas consideram um grupo como de 200 pessoas na gerencia superior basicamente vêm dos Estados Unidos vêm do Reino Unido mas podemos ver agora entrando outras pessoas que vêm do resto do mundo talvez do Brasil da França inclusive da China talvez assim temos um mecanismo de internacionalização isso é um aspecto isso é o aspecto da gerencia na cima mas também temos o aspecto capitalista evidentemente as novas classes capitalistas na China fazem tudo para colocar seu dinheiro na pelota assim também temos um tipo de internacionalização das relações puras capitalistas nós pensamos através dos estudos que usamos que sim existe mas continua sendo um fenômeno limitado não há resposta simples existe este fenômeno de globalização do domínio na escala no nível mundial mas através dos estudos que usamos continua sendo um fenômeno bastante limitado mas vamos nessa direção a grande questão evidentemente o que vai acontecer com a China a China se vai integrar no sistema pelota gravata ou a China vai construir um novo sistema paralelo isso não sabemos não sabemos e será um tema central foi foi quando se referiu à desconstrução de Marx por alguns autores incluindo o próprio Foucault que me parece que tem bastante pertinência mas não sei se depois também estendeu a Pierre Bourdieu a Pierre Bourdieu porque Pierre Bourdieu não é obviamente Foucault e Pierre Bourdieu fez um grande trabalho no meu entender de síntese análise síntese porque ele conhecendo bem Marx e conhecendo bem Weber fez a síntese de um dilema entre a estrutura e a ação social no meu entender não colocaria Bourdieu no mesmo patamar ou no mesmo lugar de Foucault gostaria de responder cada vez porque cada pergunta gostaria de responder pode um momento posso? ah, pode certamente não, não, não eu estava eu vou ser sintético vou ser sintético vou colocar as questões rapidamente gostava também de dizer que relativamente à ideologia da meritocracia como específica do neoliberalismo eu gostaria não, não é não é da gerencialismo ok, do gerencialismo creio que a ideologia da meritocracia já está muito presente em Durkheim em Parsons Davis e Moore quer no século XIX quer no século XX mas eu se é sobre o gerencialismo gostava de colocar outra questão é de que se há de facto especificidades desta nova fase ou etapa do capitalismo como seja a questão das tecnologias da novo tipo de organização como sejam os meios de comunicação etc há permanências ou seja também características comuns com o capitalismo do início do século XX por exemplo e aí nesse sentido a minha pergunta é esta o gerencialismo acho que dá muitos elementos importantes para a análise da União Soviética e da China são muito fundamentais todas as suas reflexões sobre este problema sobre esta questão foram muito úteis para a União Soviética e para a China por exemplo mas eu diria se considera um novo modo de produção aí é a questão com que eu discordaria como marxista crítico digamos assim mas pronto é a minha opinião concordamos sobre este tema no livro temos um anexo sobre Foucault que criticamos muito Foucault Bourdieu é um pouco diferente mas não criticamos o problema é o problema seguinte só falo de Bourdieu e Bourdieu tem a teoria dos três capitais econômico conhecimento e relações com outros grupos bem muito bem o problema é que podemos ver aparecer o capital do conhecimento isso tem uma relação muito forte com a gerencia evidentemente no mundo actual mas que acontece Bourdieu está pensando em termos de campos a empresa não é um campo Bourdieu não fala da empresa um campo com um aspecto gerencial Bourdieu não fala disso no livro falamos de uma tesis de um estudante que estudou completamente ao braço de Foucault para mostrar que a gerencia das empresas não existe Foucault Bourdieu fala dos quadros dizemos em francês no estado da hierarquia no estado fala disso como uma nobreza de estado não é terrível é muito surpreendente que Bourdieu aceitou uma coisa evidente que era a importância do conhecimento como Foucault a importância do conhecimento humano ele nunca reconheceu realmente as transformações da economia a transformação é surpreendente não por que porque Bourdieu não tem relação como o marco de análise de Marx que é relações de produção e estrutura de classe podia falar de classe mas ele perdeu completamente a relação com o marco de análise central do Marx que era a ligação entre relações de produção e dinâmica das forças e das relações de produção estruturas de classe dominações e luta de classe de construção do marxismo o que eu chamo um desastre teórico assim é muito surpreendente evidentemente como falar de desigualdade no mundo atuao sem falar do conhecimento evidentemente porque se relaciona falando de conhecimento teríamos que explicar muito mais porque eu conseguimos mas também é outra coisa assim não criticamos Bourdieu tanto como Foucault mas pensamos que eu não posso aceitar a deconstrução do marxismo na França e no mundo agora mesmo porque perdemos toda a capacidade de notar que estamos vivendo num período de transformação central com muita importância para entender acabando abandonando o marxismo perde enormemente porque todas essas pessoas um pouco de maior edade que eu porque sigo vivo e significa que ensinavam ou escreviam num período de realmente a moda era de construção do marxismo por exemplo em Foucault a dialéctica marxista como decimos na França merda exatamente podem ler podem ler a biopolítica relações de produção não não existir pensamos que perdemos toda a capacidade de entender o mundo atual e não significa que não tem aspectos interessantes na obra mas estou luchando contra a deconstrução do marxismo tem que entender isso e a segunda parte era a ideologia da meritocracia sim evidentemente porque analisamos no livro aqui a literatura que se relaciona à ideia de gerencia a gerencia é um fenômeno muito antigo evidentemente também como lá por exemplo para construir as pirâmides na Egipte como dizem era necessário ter um tipo de gerencia para controlar porque não é fácil de construir uma pirâmide mas evidentemente também Marx analisou no volumen 3 do capital analisou a gerencia os diretores e tudo isso por exemplo só para falar por exemplo na França Saint-Simon conhecem a Saint-Simon Saint-Simon é o pensador mesmo da meritocracia do sentido de que necessitamos empresas donos capitalistas e uma classe de engenheiros não sei como dizem de engenheiros com um conhecimento como toda a ciência assim evidentemente a ideologia da meritocracia é uma ideologia muito antiga desde o começo da gerencia mas o começo da gerencia começa a diferença é que agora mesmo a gerencia o capitalismo gerencial é um sistema novo não é porque apareceu pela primeira vez a gerencia evidentemente que não ou a ideologia da gerencia a ideologia do conhecimento mas no sistema atual é um aspecto central realmente e Marx pensava Marx pensando ao socialismo de fato pensava num tipo de gerencia superior para organizar tudo Lenin por exemplo temos as citações aqui de Lenin e de Trotsky no livro que Lenin dizia temos que importar completamente os métodos de Morgan para gerenciar as empresas existem muitas pessoas que eram de fato ou mencheviques que não podem aceitar essa ideia que temos que importar a organização do trabalho de Morgan e Lenin escreveu e temos as citações do livro são idiotas só para mostrar que a ideologia da gerencia a ideologia do conhecimento se encontra de todas as partes isso não muda o fato de que estamos agora numa sociedade gerencial por exemplo Marx explicou e também sabemos que no mundo romano tinha capital no mundo romano tinha capitais mas não era um sistema capitalista no passado tínhamos uma gerencia muito importante como uma ideologia da meritoclácia mas não era o gerencialismo é um problema de graus de nível de desenvolvimento eu pedi demissão da universidade católica aliás demiti a católica em dezembro porque mudou o paradigma de gerenciamento porque eles contrataram uma empresa chamada TOTUS que é de informática e que é a mesma empresa que gerencia Volkswagen então no mundo da educação está empregando o mesmo modelo de gerência informatizada o que eu chamo de neoteilorismo porque os que planejam estão mais separados dos que executam os professores passamos a executar até o plano de ensino na sala de aula não tem mais autonomia é um plano de ensino que vem de cima para baixo controlado então a informática trouxe um novo modelo de gerenciamento que eu chamo o capitalismo do aplicativo hoje aplicativo dos programas então hoje o gerenciamento está num outro paradigma usando a informática e o aplicativo para aumentar o controle e a produtividade e a produtividade com o sistema de metas de produção então nós professores passamos a ser submetido a um gerenciamento neoteilorista com metas produtividade e aumento da carga de trabalho porque na universidade católica eu orientava quatro trabalhos de conclusão de curso para ganhar duas horas no ano passado passou a ser dez trabalhos de conclusão de curso para ganhar duas horas então o aumento da carga e da meta e da produtividade claro que tem reflexo no lucro mas é um novo padrão que a informática e o aplicativo e o neoteilorismo está fazendo inclusive não é só na católica é na Unip no Ceúb todas as universidades estão usando o mesmo sistema a tecnologia da gerencia porque a gerencia é uma classe de organização então isso ilustra podemos ver neste exemplo exatamente a relevância do marco de análise de Marx porque você estava falando da dinâmica das forças e das relações de produção e isso é realmente tudo o que se perdeu na deconstrução do marxismo porque é exatamente isso porque de um lado temos evidentemente a relação entre o progresso da tecnologia informática e o desenvolvimento da gerencia da organização também no Estado nas suas universidades e tipicamente o tipo de relação não sei como dizem podemos dizer dialéctica no sentido vulgar do termo dialéctica no sentido que tem uma direção também da outra direção significa que evidentemente como o progresso da gerencia apareceram as novas tecnologias informativas mas também as novas tecnologias permitem o desenvolvimento do gerencialismo porque agora podem controlar tudo desde o centro que tem a informação a curva imediata no computador e tudo isso então é realmente um tipo de relação recíproca na evolução histórica entre forças de produção e relações de produção foi exatamente a mesma história como o capitalismo como as máquinas por exemplo bem como se sabe com lutas e tudo isso temos exatamente o mesmo tipo de fenômeno com isso mas se deve entender realmente como uma relação recíproca avançando a gerencia pode desenvolver novas tecnologias evidentemente porque querem a informação também o desenvolvimento dos sistemas permite o avançamento também a gerencia de avançar sempre e chegamos a um nível Marx tem um conceito de socialização da produção socialização da sociedade no livro é um conceito central evidentemente a informática permite um tipo de socialização porque temos a informação que vai reacionar de forma imediata quando o senhor fala de um novo modo de produção eu queria sublinhar a palavra modo nessa questão como esse capitalismo gerencial porém se eu pensar em modo de produção eu não sei eu estava pensando em modo de produção modo de regulação aquele debate que tem pessoal da teoria da regulação mas daí os fundamentos desse modo de produção na minha leitura eles permanecem os mesmos que é a separação dos modos dos detentores dos modos de produção de um lado dos donos somente da força de trabalho de outro lado esses fundamentos permanecem os mesmos e aí daí o meu incômodo por tratar isso como novo modo de produção e aí a gente não estaria falando de uma nova forma de organização ou de divisão do trabalho no topo dessa pirâmide entre proprietários e gerentes porque daí quando a gente fala de salários a diferença entre altos salários e outros salários é como se talvez começasse a sugerir que é todo mundo assalariado inclusive os assalariados do topo coisa com que eu pessoalmente não concordo eu acho que esse pessoal assalariado do topo cada vez mais se aproxima de quem controla o sistema independente da propriedade que daí já começa a migrar para um conceito jurídico da questão e não necessariamente econômico que está na base do modo de produção e aí eu lanço essa questão a gente não pode estar falando de um novo modo de uma nova divisão do trabalho no controle da produção e de outras formas de divisão da mais-valia que foi produzida naquele de repartição da mais-valia daquele mesmo modo de produção de qualquer forma obrigado falando de o primeiro livro que eu escrevi era no ano 75 sobre o análise da gerencia no capital de Marx e evidentemente no começo estávamos pensando a mais-valia uma fração da mais-valia servir para pagar a gerencia e a maneira mais simples de pensar dentro do marco de análise de Marx evidentemente o problema é que a partir de um certo momento temos tantos aspectos da transformação do capitalismo que a partir de um certo momento temos que fazer o salto temos que avançar temos que abandonar o pensamento das classes gerenciais dentro só dentro do marco capitalista porque tem tantos aspectos a importância dos mecanismos é tão grande como é mostrado com os dados que pensamos que não é possível continuar desta maneira também necessitamos este conceito de sociedade de gerencia para pensar o socialismo autoproclamado é necessário pensar sempre o marco de análise de Marx é bastante não sei se dizem elástico podemos é bastante elástico podemos ampliar ampliar vamos incluir outro aspecto a partir de um certo momento explota e temos que passar realmente a outro sistema de pensamento é que nós pensamos realmente e você fala de todo o problema fica lá falar de mais-valia dividir a mais-valia isso é uma maneira de pensar as relações gerenciais dentro do marco do capitalismo nós falamos de sobre trabalho a mais-valia como é mostrado é um canal de extração do sobre trabalho mas existiam outros canais como é mostrado no feudalismo no modo de produção antigo com o trabalho do esclavo e tudo e pensamos que entramos numa nova etapa com períodos entre dois modos de produção que são períodos de hibridização mas sim é possível continuar com o aspecto elástico do sistema de Marx com novo tipo de relações a partir de um certo momento não sabemos de que estamos falando realmente e nós decidimos que tenhamos que fazer o automortal que era realmente continuar com o aspecto fundamentalista mas também aceitar o aceito revisionista e uma decisão uma decisão porque pensamos que serve enormemente para pensar o mundo actual e uma decisão teórica evidentemente dentro do capitalismo mesmo temos períodos nós não falamos de regulação que consideramos como uma perspectiva vulgar a perspectiva de regulação corresponde ao que chamamos de ordem social são períodos mais curtos aqui como o período antes da grande depressão antes da segunda guerra mundial depois o período de pós-guerra e depois o neoliberalismo são períodos mas nós queremos interpretar essa cronologia não em termos de concorrência não em termos de demanda em termos de poderes e alianças de classe isso é uma diferença central eu estava no período de quando se organizou a teoria da regulação como a glieta e tudo isso eu decidi não entrar porque não entrar porque não concordava com essa perspectiva em particular a interpretação da grande depressão porque interpretavam a grande depressão em termos de excesso de lucros assim faltava a demanda não significava nada de nada para mim assim não podia entrar evidentemente estava na mesa com todos e decidi não lippiés decidiu vou entrar eu decidi não voto para casa eu estudo sobre a terceirização terceirização dos serviços aqui no Brasil nós temos uns problemas sérios nos contratos desses terceirizados ali aqui nós trazemos o que a desigualdade social a concentração de renda o crescente crescimento e o problema político desses contratos eu adentrei dentro de uma empresa apesar de ser servidora pública para saber como funcionava lá dentro esses contratos e eu vi que acontece exatamente o que você colocou existe um gerenciamento para ganhar o pregão tem uma tabela nessa tabela tem todos os custos que são gastos com esses funcionários e a empresa para ganhar o pregão ela tem que fornecer um valor abaixo do mercado ou então no primeiro ano e depois maior aí é uma parte da empresa mas vendo o trabalhador tem a perca salarial e como estudante de max tentando sintetizar tudo que se passa dentro dessa situação eu pergunto o que fazer quando eu estou o contrário se eu posso pegar um contrato ser servidora pública analisar aquele contrato e gerenciar aquele contrato do lado oposto como eu posso trazer esse gerenciamento numa visão marxista estamos no sistema agora cada pessoa pode ser no sector público ou no sector privado deve seguir evidentemente as regras que são as regras do sistema não é possível ser um marxista acho numa empresa no sector do estado pessoalmente eu me graduei se disse graduei numa escola de business na francesa quando o liberalismo não tem espaço não tem espaço e pessoas na gerencia que sofrem muito do fato de ter que aplicar as regras do capitalismo neoliberal porque são regras de violência enorme e muitas pessoas entram em depressão como se dizia por essa razão que tem necessitam ter relações com outros trabalhadores com outros empregos que não aceitam desde um ponto de vista político ou humano cada um tem que dar um jeito não sei se posso dizer isso para conseguir continuar com seu trabalho dentro de relações que não pode definir realmente e é uma violência social evidentemente não há solução se comecei a ler seu livro não terminei ainda recomenda-se muito bom muito ousado precisamos de ousadia nesse sentido certo e agora o que interessa mais quatro perguntas curtas primeira delas seu livro seu estudo se centra nos Estados Unidos mas no próprio livro menciona-se a decadência dos Estados Unidos então os Estados Unidos é o futuro mas está em decadência comentar sobre essa contradição porque muito pouco se aborda o resto do mundo além do estudo dos econofísicos segundo elemento do ponto de vista micro posso responder a isso? ah sim no restante não necessitou o microfone estudamos os Estados Unidos por razões que é um país muito importante e como eu disse que está abrindo novos caminhos mas sim trabalhamos sobre América Latina também por exemplo temos praticamente um livro sobre Argentina sobre estudamos também eu costumava viajar muito na China e tudo isso mas evidentemente Estados Unidos é um país importante também tem dados excelentes por exemplo agora mesmo estamos escrevendo um livro sobre macroeconomia estudamos nos Estados Unidos mas no passado sim viajou muito através da América Latina e tudo isso também estudamos o Japão e outros países evidentemente no caso aqui estamos falando de novas relações de produção onde estão infelizmente não estão em Cuba estão nos Estados Unidos a segunda pergunta é justamente sobre dados do meu ponto de vista me pareceu muito frágil o tratamento de dados possivelmente provavelmente por causa da própria natureza dos dados é possível ter micro dados para poder fazer um tratamento consistente de o critério de renda e o critério em relação aos meios de produção em relação à divisão do trabalho a partir dos dados do Piquetivo eu não tenho acesso então eu gostaria de saber sobre isso e quais são as limitações que o senhor vê nos dados de tratamento de renda por mais que seja por fractio sempre tem problemas com os dados mas estudar a situação na situação sem olhar os dados é um desastre e o problema dos dados é que os dados têm fundações políticas e no caso dos dados que usamos aqui são simplesmente dados de impostos dados de impostos são um pouco complicados porque o governo dos Estados Unidos tem estatísticas com porcentagem mas o problema é que muda tudo cada 2, 3 anos muda as categorias e assim isso explica por que nesses o Biclietti tuve que tuve que trabalhar durante 10 anos pelo menos com seus estudantes para clarificar um pouco porque de fato todos os dados estão lá são dados de impostos agora temos problemas por exemplo os paraísos fiscais os paraísos fiscais só é que trabalham no Biclietti e dizem uau que existe mas não é tão importante talvez não sabemos mas o que podemos ver dentro dos dados evidentemente que existem talvez existam outras coisas nos países fiscais elas estudaram esse tipo de problema mas a conclusão foi sim existe mas não é tão importante o que acontece agora mesmo é que Biclietti abandona esse tipo de perspectiva e agora trabalha com outras pessoas sobre o tema do que se chama contabilidade nacional distribucional significa que estão estudando um marco de contabilidade nacional mas introduzindo diferenças por exemplo de rentas significa integrar a desigualdade dentro dos marcos de contabilidade nacional e eu estudei o trabalho que estão fazendo mas este trabalho tem como dizem a priori como dizem tem ideias preconcebidas preconcebidas que pensam o sistema atual de uma certa maneira que é a maneira capitalista tradicional e isso tem consequências enormes sobre o trabalho do Piquet a partir de recentemente como um ou dois anos e a contabilidade porque tem hipóteses que tem hipóteses que são que nos consideramos como mal assim no futuro não poderemos seguir o trabalho do Piquet por exemplo porque nos Estados Unidos as pessoas conhecem bastante um e isso é um gráfico que tem aqui para os Estados Unidos para comentar isso é um gráfico que não quero explicar que vem da contabilidade distribuição como entende de contabilidade de desigualdade nos Estados Unidos com princípios que não podemos aceitar e isso não documentar gráfico aqui e muito simples por exemplo considera que todos os lucros nas empresas pertencem de forma simples aos acionistas inclusive aos lucros que ficam nas sociedades e assim tem este tipo de gráfico este tipo de dados para nós não podemos aceitar isso assim tem preconceitos teóricos políticos que agora estão determinando seus trabalhos assim lamentamos que não podemos continuar com este tipo de dados assim dados tem política evidentemente vamos os dados primeiros porque são estatísticas de imposto lá não tem tudo tudo mas de forma simples são estatísticas de imposto é não eu pergunto porque eu estou usando micro dados para tentar reclassificar parte das contas nacionais por classe em vez de por faixa de renda e diante das dificuldades e das incompletudes de dados que a gente encontra no caso brasileiro é importante entender que estamos dados para mostrar o crescimento da quadratura e a relação da desigualdade e os salários e tudo isso mas também usamos outros trabalhos por exemplo o da pelota e tudo isso são outros trabalhos usamos muitos trabalhos de sociólogos porque sociólogos estudam relações de poder dentro das empresas dentro das instituições financieras estudam os conselhos de administração dentro das grandes empresas e que tipo de pessoas que tipo de relações de poderes e tudo isso evidentemente não posso apresentar tudo mas por que temos este tipo de interpretação corresponder a um conjunto de observações não é somente olhar uma curva aqui um gráfico para bem tenho essa questão não são conjuntos de observação que vem dos dados que vem da sociologia que vem de tudo isso mas usamos muito essas estadísticas em particular de moça porque é tão claro realmente o que acontece mas não teríamos acabado com esse tipo de interpretação só considerando uma curva de dados seria ridículo e todo o funcionamento da sociedade capitalista que é muito agora também temos a história no livro por exemplo a terceira parte do livro é uma parte histórica começamos com as revoluções burguesas na Inglaterra na França continuamos com o socialismo utópico com o anarquismo e sobre todo continuamos com os países de um socialismo autoconclamado não que falaram disso mas temos capítulos para analisar por exemplo o que aconteceu depois da Comunidade de Paris como mais organizou essa reunião na zona dentro de sua apartamento em Londres e depois como decidiam criar um partido social democrata na Alemanha e depois entramos assim até Lenin e entramos na Alemanha também na rússia o socialismo no centro capitalista também que pensa a história do pensamento marxista por exemplo como como no ano 1903 por exemplo no ano 1903 tem esse congresso na Suícia por razões políticas lá vai acontecer a separação entre bolcheviques e mensheviques de que estão falando estão falando de um tema gerencial a questão central é uma questão gerencial o que é o tema da inteligência porque Marx pensava que a classe operária tinha uma espontaneidade revolucionária mas lá estamos no fim do século 19 todos sabem que a classe operária não tem uma ideologia revolucionária espontânea todos sabem isso e temos um grupo de as pessoas como Vera Zazulic como Plekanov e tudo isso que pensam sim a inteligência inteligência temos uma relação muito forte como a gerencia no sentido da concentração do conhecimento e tudo isso temos que organizar revolucion mas também estão lá como um problema porque a relação com a classe operária e chega o Lênin e Lênin que escreve Lênin o que fazer e dentro do livro Lênin escreve a classe operária não tem espontânea revolucionária só a inteligência vamos criar um partido que será um partido muito limitado com pessoas realmente que querem a revolução e chega Plekanov que é o grande marxista que passou 34 anos na Suíça por razões políticas chega e fala como Lênin você quer um partido de uma super inteligência talvez você vai conseguir revolução mas não vão construir o socialismo vão construir uma sociedade de domínio e Lênin finalmente venceu venceu Lênin e assim temos a maioridade que são os bolcheviques de que estão falando que a revolução que é a revolução a revolução é a revolução das massas operárias ou é a revolução de uma inteligência e evidentemente existe uma continuidade entre essa maneira de entender o partido revolucionário e o que aconteceu na União Soviética porque todos os mencheviques diziam isso o que quero explicar é que o tema do tipo de elite organizadora que é realmente a gerencia no sentido amplo no qual é um tema que também é um tema central para entender o que aconteceu com o marxismo é um tema central não é somente o fato de ver os dados nos Estados Unidos com a concentração da renda numa numa camada de trabalhadores social e uma realmente são conceitos centrais para entender o que aconteceu na história porque evidentemente toda a contradição se encontrava lá como Marx não queria ver a transformação do capitalismo em um tipo de gerencialismo porque evidentemente o problema era um problema político e Marx no volumen 13 de capital analisa os directores assalados e quando se criou o partido na Alemanha também na Rússia o problema central era o problema da lideração da lideração o que significava um grupo o sentido era um grupo superior que organizava realmente a revolução outros marxistas pensavam você vai talvez conseguir a revolução não será um sistema socialista será um sistema de um tipo de elite isso a contradição mesma da lideração dentro das mãos de um grupo particular no capitalismo na transição entre Marx e Lenin foi o problema central realmente e depois como vou parar em algum momento no quarto capítulo do livro eu li todo o livro no quarto capítulo vocês trabalham sobre possibilidades de alianças eu acho que nesse momento esse momento nós estamos quase no final tem mais algumas perguntas mas seria importante em que aspecto você vê a possibilidade de uma de uma aliança que contradição que estaria havendo com a ascensão vamos dizer de gerentes diferentemente de proprietários e que permitiriam então eventualmente algum tipo de aliança com as camadas populares isso realmente discutimos no fim do livro mas sempre é muito difícil é muito difícil falar do futuro como como sair da situação contemporânea e bem no fim do livro falamos da possibilidade de uma nova crise do neoliberalismo uma nova crise econômica mas também falamos de uma crise política porque nos Estados Unidos lamento que seja os Estados Unidos podemos ver que existem grupos que são realmente na parte inferior da da gerencia são tipo de classe médias tipo de classe médias como professores da universidade como das professores intelectuais também pessoas que trabalham no Estado e agora mesmo nos Estados Unidos existe um movimento importante porque nesses grupos que não são realmente as classes populares que não são a gerencia no sentido que são pessoas que vivem bem são intelectuais de uma certa forma um tipo de inteligência se preocupam muito da situação atual se preocupam enormemente do crescimento da desigualdade e também do problema do meio ambiente e assim temos nos Estados falavam com amigos nos Estados Unidos que diziam que agora podemos ver um novo grupo que politicamente tem ideias mais progressistas não significa que vamos ter o socialismo ou não sei o que mas sim existem grupos que realmente se un pouco na esquerda do partido do partido democrata nos Estados Unidos evidentemente consideram que seria importante desenvolver este tipo de forças sociais para lutar contra o Trump e tudo isso nós vamos cambiar o mundo exatamente a mesma situação que aqui no Brasil evidentemente falo com os amigos marxistas Lula seria fantástico Lula não é o socialismo de nenhuma forma mas em comparação com o Bolsonaro evidentemente é outro mundo assim alianzas evidentemente dentro das lutas concretas temos que fazer tipo de alianzas temos que votar para o Lula mas não conseguiu estar nas eleições bem assim alianzas são necessárias são uma necessidade isso não significa que estamos saindo do capitalismo que estamos saindo do gerontialismo ou não sei o que sim necessitamos alianzas não temos outra opção porque as forças populares podem ver no caso do Brasil quem que câmaras votam pelo Bolsonaro sim necessitamos alianzas estava ali as principais empresas onde que estão esses gerentes do capitalismo mundial e aí em seguida o senhor coloca os Estados Unidos como um cenário de estudo certo para identificar o papel desses gerentes e o processo histórico que eles chegaram ali a questão da renda dos salários etc eu pergunto minha dúvida foi a seguinte o grau de generalização para outras economias em um bom nível de desenvolvimento se o papel desses gerentes no escopo econômico eles também se repetem ou os Estados Unidos é um cenário particular algumas coisas assim já foi assim que eu senti uma certa explicação da sua parte mas eu gostaria de entender se essa a questão central a comparação importante é com a situação da Inglaterra no século 17 e 18 é que a Inglaterra também estava abrindo um caminho estava abrindo um caminho hacia o capitalismo e gradualmente outros países como a França depois a Alemanha e tudo que seguiram o mesmo tipo de caminho e assim a pergunta hoje é realmente que caminho um país como a França ou como a Alemanha vão seguir exatamente o mesmo caminho que os Estados Unidos provavelmente que não porque como expliquei em certo momento na resposta a Cláudio Katz que de fato existe pensamos que existe uma tendência secular na direção de um tipo de gerencialismo mas isso é realmente uma tendência secular mas as formas do gerencialismo podem ser muito diferentes por exemplo na Europa ou nos Estados Unidos depois da segunda guerra mundial tínhamos um tipo de gerencialismo significava como o orden social de a post-guerra que significava no governo nas empresas tínhamos uma gerencia no sentido amplo que não se preocupava muito das classes capitalistas e de fato tínhamos políticas bastante progressistas apesar do imperialismo não estou falando disso no sentido de aumento de poder de compra das famílias da saúde da educação e tudo isso isso era também uma transição na direção do gerencialismo mas com outro tipo de política por causa de poderes de classes agora chegamos no neoliberalismo como a aliança na cima entre